eu 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 e eu 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 e eu eu não sei na place você na place de london city london city liki justinu delegado na vintoca lipro do colmo homem de ttt homem de trocos coroa de King não são na Londres Londres ao vivo é espaço onde é que o Justino Delegado não vai tocar ali que o Justino não vai tocar amanhã amanhã, London City não são na cidade de Londres na porção de Seven System lá que estão boa noite, daqui a nada não está live com o Justino Delegado do Colmar, boa parte do vídeo aqueles que estão na Inglaterra na cidade de Londres amanhã, ali que não pode ir que é o que disse ali obrigatoriamente, meu irmão recebe convite de vir Justino Delegado não está ali amanhã não está com ele está dentro está dentro do assunto na Seven System ali, ali não comecei na esquina, agora é espaço é da volta ali que a gente não está sofra, sa à vontade da Seven System está à vontade tem a zona vibe que a gente vive na Sinta ali aqueles que estão na Londres Cardiff na fala a gente que está na Peterborough Birmingham para bater na Belfast não precisa de Bosley tudo, 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 tudo gente de Portadão vou camba, vou camba vou vim liga Justino não vai tocar dum de chão do Colmar e chega já dum de chão dum de chão a osso não quer cortar o cabelo mas está ali com a osso hum dum de chão se ali liga na Bintoca ali é espaço ali Seven System tem um colgão enorme enorme aqueles que acontecem espaços bom dia não é vou partilhar vidro vou partilhar vou chamar gente Justino está ali liga na Bintoca amanhã o caldo assim da manga dele à vontade à vontade à vontade à vontade de outro espaço mais que sai desse palco grande onde é que Justino não vai subir Justino delegado Londres cidade de Londres centro você na centro centro boa noite bilhete está barato e só 20 20 20 20 libras só 20 20 20 suma um gorjeta suma um gorjeto suma um gorjeto 20 20 20 20 20 na posição ele não está no telefone está no telefone Codilha Moussa eles que nascem junto amanhã amanhã Nostali Nostali é espaço enorme espaço enorme Londres Justino como é bem que viás ficar contente para ver e não perguntava de puros filhos dignos e não perguntava de vocês há vocês que estão em Londres aqueles que são musulmanos que não despedem para o ramadão que não chegam Justino estão ali e para vocês vão se concentrar para vocês se concentrar amanhã mas o 7-6 é difícil é difícil você pode ter qualquer correspondência de Vitória para poder chegar no 7-6 Nostali tudo tudo método está concentrado aquele método mais velho que nós teremos vou poder concentrar tudo na cidade de Londres Inglaterra Inglaterra cidade de Londres cidade de Londres não patrulha ninguém para mim diga Moussa não está em casa e não está ali que diga de hábito sempre eu convido a voz tudo Justino delegado e chega dão litor e não está ali amanhã para que ninguém falta para que ninguém falta se não se não se não londres 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 que está no Justino delegado não toca a mão Lí Lí que não toca junto comigo Lí Lí que não toca Lí Lí que está nil dentro de Londres vou te cantar vídeo para aqueles que não vivem na Inglaterra vou te cantar vídeo para eles para concentrar tudo Justino Justino saia de telefone a voz que está ali ali justino delegado e do litor e senão para a voz como aqui me as mané que vou vir a voz é bem mais pesado amanhã para despedir que dí tudo feio de a voz que tem tempo a voz que tem tempo vou concentrar o Nodinho apoia no artista mais pesado que no artista mais velho que no artista mais falado que no artista mais conhecido que no artista artista mais canta o crioulo cada música eu tenho de cabeça cada música eu tenho de cabeça se canta eu tenho que ninguém canta se falou eu tenho que ninguém fala sim senhor não está ali com ele ju de verdade você vai ali na silenciista produtor você via pablo que produtor diga pablo nasi casa lá que não está se não você vir gente diz que não vinha bocadinho bocadinho jújú aboçó que na pera in a a a a a v a a Tchau, tchau. A voz que consiga espaço, ele que não está nela, a voz que consiga, a voz que consiga. A voz que consiga, 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 a Família Chiu, família Chiu Filhos de Guiné Oh, surpresa Surpresa Mano para a surpresa O que vem para a Nara? Eu vou rapiando Surpresa, tranquilo Tranquilo, companheiro Ia nós, ia nós Surpresa Surpresa E aí, eu vim de propósito Suíça, Zürich Zürich Eu vim de propósito Desfinida Para puxar aqui um pouco Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Acordamos um pouco E aí, eu vim de propósito Eu vim de propósito Eu vim de propósito Eu vim de propósito A cidade de Londres Inglaterra O que você fala em latino, você pode fazer o que seja bem. O que você fala é que você gosta. Você gosta de pliar e você gosta de pliar, você gosta de pliar. Você gosta de pliar. Eu gostaria de pliar para você ter uma entrevista super roma. O que ele falou é a minha primeira vez. O que é isso? 100 palavras. O que é a nossa 5 palavras? Até... Até a boa... Um pouquinho de pergunta... Sim. Justino, neste momento não tem manga de... não parar o museu um bocadinho. Não tem... manga de coisas que a gente tem para pegar sobre a imagem. Sobre de boa imagem para via... um ano... um ano consegui fazer um dos álbuns que a gente tem falado dela. E... como é que consegui fazer? Obrigado pela pergunta. A mim desde o pequeno o que eu faço é a música... é tudo o telefone é tudo o telefone é tudo o telefone. É tudo o telefone. É tudo o telefone. a gente tem que... só músicas e notas... Então pôs algum bate nela... na minha vida... e composições... poemas... músicas... não sei o que. Portanto... eu não escolhi usar... O lado daquilo que eu sei que é, me enamorgar. Portanto, ninguém nunca percebi como aquilo nasce na minha, como é que o que aconteceu. Eu próprio te afirmo, te afirmo, te afirmo. Como é possível? Deus, Deus te te inspirar. Portanto, a música é uma coisa de matéria na minha vida. Portanto, é um dom, um dom natural que Deus dá, que está acontecendo de uma forma inexplicável. Isso. Bom, falando de música, de Bardado e de Jojo, o que é que me disse para o Itiua? Eu, Itiua, Itiua. Pabiel, não tem nenhuma carreira e um percurso que me se fala, porque aquilo é que é uma carreira, é uma boa carreira, a sério, que não tem seis CD de Michael Jackson, não tem parte 9 de Yusundur. Mas, Ju, parte, ou seja na 14 ou mais? Já na 12. Doze. Sim, senhora. Doze discos. Doze discos. Não tem uma sondagem que não está fazendo termos de... que não me mostrou o grupo. E um grupo que está falando... Padinha, na crioula. Que suma na cartas. E está falando Padinha, o nome do grupo. É um grupo de ativistas mundiais negros. Entende? E de ativistas mundiais negros. A minha sala é dentro. Pan-Africanismo. Não. E mais Pan-Africanismo. E mais negros. em todos os lados do mundo. América, Brasil. Não me mostrou o que lá. É. Um dia, uma música, ainda cantando o coração negro. É. É. Mundialmente. Não estou ouvindo música de revoltados negros. Mas sei que música. Que lhe dá de falar. Que eles que entendem. Que é que vamos cantar na música. Não é comum inspirar nele. Por lembrar de que música. De coração negro. Vamos poder explicar eles, não é? Que música inspirar. Contretem que ele. Situação de Timor. Situação de Bosnia, Esbovina. Não lembra, né? Sim, sim. Não, não. Sim, sim. A través de situações que nós podemos fazer. As coisas da Ucrânia. Que a companhia, é uma composição aqui. Depois de uma editora, que é uma música, que é uma música só na portuguesa. E para fazer o inglês. Inglês, sim. Para que a companhia, a companhia, a companhia, a companhia. Sim, senhora. Porque não tem todos os dois. Sim, tem todos os dois. A manter na caseta. Para que não há. a empresa do Brasil. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Yes I know. Detayé vanoمbuëscenesägau. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Detayévanonbuētu Theresa問. Essentially. Then I never stop. É tão possível, não? É possível a versão em inglês? Sim, senhor. Em inglês. Sim, senhor. Bom, e tem parte também que não está. Não está em pequena decadência entre povo branco e povo negro. Sempre, não é? Não tem aqui guerras. Mas tem parte que a mim mais gosta na boa pessoa. Além de você do músico, há um conselheiro por geral, Fabiá Diquei. Na conclusão que todo o povo de Guineta fala mas eu sou nem música que canta, aquele amigo que toca. Não, é sério. Não, eu sou nem música que não fala, ninguém fala. Mas não tem uma confusão sempre dentro de nós, que eu me sinto um ponto. Não tem sempre uma confusão dentro de nós. É, Fabiá, o Chacupu canta música para Kumbayala, a nós que fica apoiante de Kumbá, não fica chateado. O Chacupu canta para Malambakai, a nós que fica contente, a nós que fica de Bakai, não fica contente. O Chacupu canta para Kadogo, a nós que fica de Kadogo, não fica contente. E o Chacupu canta para … anamayou ok? A nós que fica de Anamaya, não fica contente. O Chacupu beingbal para NunaBian outra vez, a nossa que fica de Nuno, há, o Chacupu bebal para P�eci, a nossa que queda de Pțe, não fica contente. E aí, o Chacupu curtiu, Eu não sei o que está falando, músico, e não sei o que é político, não entrar na democracia arrebatada. A democracia entra. Então, para explicarmos sobre um bocadinho de músicos, o que é que falar de um músico, o que é que o músico está a funcionar com ele, e o que tem a ver com política, a parte. Desculpa, é difícil. É difícil. É para a boa pergunta mesmo. Eu não agarro-se o problema, porque a pergunta estava assim, um vinda mesmo ou um calha, um negócio, um negócio, um negócio. Eu não vou falar com uma... Quanto indica que eu sou, 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 que eu sou. Eu não faço um dingo. A mim é um símbolo de democracia, óbvio. Um símbolo de unidade. E aquilo é caminho do tabaré. É simbiose de atitude, em termos de... A mim é inibição, 100%. A mim é que tem partido, a mim é que nota, a mim é que tem partido. Embora eu não faço trabalho para todo o partido, a mim é que tem partido, a mim tem que inibição, o tempo é o primeiro partido. Isso é o que eu vou fazer, para se não é a gente preferida. A mim é um símbolo de unidade, um símbolo de democracia. Democracia é de verdade, é próprio, não é que isso é. É simbolo que o esporte a concorrer, assim, está na demanda mais. Não, 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 não. Para ver o que é que mandam, vai buscar no início. Para ver o que é. Para o que é, além de músico e político, o que é que mandam falar aquilo? Porque um comecei na cantar para Bacai, cantar para Kumba, aliás, Kumba é que é o primeiro que conta com o Bacai. Agora, Kumba, tu faz tudo. Sim, foi primeiro que... Estrada é feita desde... Claro, tudo, tudo, porque era simultâneo. O único alguém que faz aquilo lá na Guiné, Kumba próprio, sozinho, que atende de calcinha. Desde bomba de gasolina lá de Elf. E contente, claro, claro, claro. O que é claro, se dizem lá, ou bim, tôm, têga na aeroporto. Esse aqui é rua? Não fala? Não fala? Não fala? O carro tá lá da volta. Imagina? Imagina? A mim não lembra aquela? Eu lembra aquela? Se a indica lá, e vim chegar na banca. Tudo, gente fala, Justino, se musica acaba. O fascinando, cê, de seguir para o banca. Que é normal. E vim chegar de caro, e vim chegar na banca. Justino, como? Nhamai. Vim chegar na Nhamai, quer dizer, abô, esse simbolo... de tudo guineense unidade luta e progresso é incrível é que é incrível a mim nunca tenho força não é mas se não tenho força não faço uma estrada de um homem se morreu por merecer valeu a intenção olha lá por merecer o merda se luta identifica tudo guineense humilde o carro gante outra cumprimentar tudo gente o tá rico tudo gente o que não é que o nariz empinado oi então cá que o último pergunta com isso é fácil como também de pecado nunca peca nunca nunca o que o que é o que é que a glória é sempre o filho que realmente em casa da guiné divina o filho que paga a minha linda Obviamente, obvio. Mas também Deus vai dar um lugar na Câmara de Glória, um lugar ao sol. A nossa que vive de comer dinheiro ninguém é. Porque ninguém está comendo. Mar de Luta, quem fala? Tem dinheiro que está comendo, o que está comendo se sabe. Na sombra. A nossa que vive na vinda, não é? Ele está comendo no comércio. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Sim, senhor. Minha última pergunta que a Miss fez, ou a penúltima, e pergunta sobre, em termos de subida, de movida para a Inglaterra. Sim, movida para a Inglaterra. Que rotina? É verdade. É fácil. Inglaterra é uma terra comendo desde 2007. Goste, um volta a mais, um volta a Rivalta, porque, acho que desde 2007, que não é livre se acabou. No campo de campos de Lisboa, tem uma peva mais, Portugal tem uma peva mais alta. Mas pronto. Goste, não está com o filho de Neus, que chama Olívio. o Vila, e o Vila, e o Vila, tem um novo lugar, tem um novo lugar. Tem uma peva que seja um lugar em ter na Terra, porque em Terra, em 2007, com o primeiro mundo, em Terra, tem uma peva de brancos, e tem um valor. como cantor que o seu valor por ter líquido brancos por isso explotou o mundo claro então eu convenci-me que a comandante também ligou-se sempre claro e se Deus quiser se tudo tudo bem depois do mesmo batalhinho eu também sempre sim senhora sim senhora sim sim mas pronto mais uma vez a mídia olívio vai copiar por pablo copiar por lina vindo de casa eu falava que eles tiram ali mas pronto não necessita de um maikel tem que ficar assim uma natura a não não precisaria de um maikel então depois os pequenos que ele estava foi recetivo foi mesmo eu tenho uma hombridade eu falava já não não tem problema aquilo é problema não é só uma maneira então nós juntamos o outro foi agradável e decidimos amanhã dia sábado dia 26 então eu não vi para chegar ao clube a ser vencedor então eu peguei a falar no seta eu tenho um problema é que não está na venezes e minha dever é um ombro amigo é um calor de venezes porque não sabe como a venezes sempre estamos todos sempre sempre que ela te manda no seteiro que carinho é uma pintura venezes e não só tudo raza a sua bíblia não é para que não espalhe a minha produção dada em termos de sim senhor e tem aqui que se não flyer que é a minha convenção a minha menção que ela é a minha última noite e aqui na comunsão tem 7 horas de detalhe 7 horas 2 horas E que lá tem problema Bonobie Quem que está no diante ali E rei Rei Justino Delegado Serventista Não está ali com Justino Vou partilhar bom dia de Londres Vou ter que estar ali amanhã Vou ter que estar ali amanhã Rei está ali Ele está ali Deus nasceu Homem ali na terra Bonobie, o que é que não fala a bosta? É homem que está aqui na entrevista Desculpirei nem com essa cabeça Caspera, mas com essa cabeça agarada Nem elogiar Porque Eu estou seguindo assim Direto que está fazendo E tenho muito apreço Na cabeça Caspera, mas com esse conhecimento Que está demonstrando nesse direto Portanto, eu não falava muito obrigado Em questão partidária Em questão de conhecimento Em questão de Arcabois Coisas que está lançando de bombo Quem que está está bom Não botam ali E claro Aquele bom que não está Ainda não é louvável Diante de gente Para que vim louvar a nós do seu mundo Celebrate-me É assim um parto É uma aproveitada E vou lá acompanhar Obrigado 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 Bom Bom O que é que é homem grande falando Não é? Ele tudo Justino Para as pessoas que se entende Adiante ali E um privilegio Qualquer Qualquer pecador guineense Aliás Para eu tirar foto Que Justino Põe no Facebook Está falando Tira foto Que ser liberdade Para o sinta Que Justino Está falando Sinta com cabeça Manda de gente Hoje um dia Que não ia andar Com o galão alto Não sei não Que elas terem patentes Não fala a voz Esse é um general E king of king A nossa guineense Não tem identificado com ela Para hoje um dia A minha sinta ali Justino Sinta ali Adiante Não fala a voz Como é um contente Mas É um acontentamento O que é que não pedi a voz Minha irmã Justino está ali Não sai Acabar pouco tempo Mas amanhã Ainda está ali Com nós Nunca teve tempo De tirar mais cedo Para um pouco de filme Para equipar De ensaio Mas Justino Sai ali Amanhã Sete horas De tarde King Que não ia tirar Sete horas Guineense Está falando Não A minha irmã É nove horas Justino Sete horas De tarde E na arranca E cana Para Ele homem Pontual Ele é suíço Se fala Sete horas É sete horas Agora King Que não ia tirar Aquilo Hora E o problema Big Ben Você sabe O tempo é o tempo Ele sai ali Nós é dentro Dentro do espaço Onde que não toca Lá que nós Internela Ali DJ My Flow Aqui nós Estou com ela Na casa Ele está ali O grande Ele também Amanhã Está ali Com nós Sem problema Quem está ali Amanhã Não fazia direto Não tem cena Vem pedir Não Papi Dije Dije Vem com o andando O endereço De LV7Sister Não é Nome de bar Para a gente Poder seguir Com uma Família Se uma maneira Que possui Nós está ali Na casa De música Africana LV7Sister Que é mais conhecido Casa de Mr. Pablo Minha Pronto Acabou de esquecer Amanhã Partindo de 7 horas Nostalismo Justino E vir muito 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 Perigoso Como amanhã Se eu vim que o salto Salto Na quebra Quanto é o endereço Endereço Se você quiser ir Nonde Se você quiser ir Pronto Casa de Pablo Casa de Pablo Casa de Pablo Casa de Pablo Nostalismo 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 Casa de Pablo Nostalismo Amanhã A você que conseguiu Nostalismo Justino falando Na música Amigo Rabatá Rabatá Sumulele Bilete Caballa Amanhã Pablo Não vai fazer Outro Bilete Amanhã Não vai Inmás Na porta Bilete Esquieta Não vai Ficar Caballa E 300 Bilete Mais Inflamente Não não é que eles ficam na contente que ele estava amanhã que número que será panfleto boliga vou reservar pablo não vai fazer só pouco bilhetes para perder espaço também e cá por levar de quinhentos pelo menos é 420 está bom bom dia bom dia meia palavra chega bom manda bom dia número vou começar a fazer vou cumprir não vou cumprir não para andar por para dar parabéns quem que fazia nós também disse na vinda espelho bols ea se ele com a manga gente não me seguiu mais cana por isso que havia de carvalho ou sabia de doença os uns para ver de manga de outros motivos né mas não fazer conta como a bonas está ali ok então você é momento de não dedicar para todos os filhos de guiné e não só tudo pelo que não vive na inglaterra e banhar mãos e também banhar sobrinhos júnior e agora que não acaba tocar manhã duas horas madrugada não vai tudo para quando o livre para acabar acabando para acabar dela livre filho para mamãe júnior até fui meninas que me quer dizer manda Obrigado. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou te ver. O que você está aqui? O que você está aqui? Meu amigo, eu faço um grande DJ. Você tem entrevista a gente? Não, não. Eu não estou aqui. Você não está chegando por mim. Não, não, não. Para me entrevistar. Não, não, vou começar. Fui falar sobre o tema. Estou trabalhando com o tema. Oh ok. Vamos lá para quem vai comprar. Ok. Hum... DJ. DJ. John Big... Jô Big... Como está tudo? Um jogo assim? Um jogo assim? DJ My Flow. Que é o que foi nos homens? Porque ele foi um grande homem. um grande dj de portugal se pode lembrar desde 2000 tudo festa que nós fazemos que está falando festa de palopo este dj se pode ver os meus vídeos passados vamos olhar lá desde 2000 grande dj dj musa ele que não vem para me entrevistar amanhã e dj que nasce na casa de um delegado lina 76 na bar ali onde é que pablo está estatulina e me se perguntar dj que é que não adicione amanhã a boca justinou pronto é isso é uma surpresa já é minha matriãs tendência está na trabalha na sua manhã com o serviço de testemunho pronto a minha semana já me ensina acabava na tudo pronto mas uma punha para soltar tem de soltar e amanhã é dito na punzinha novo trabalho na triste tema como preparar pronto é grande este lado não tem ajuste ele não convida tudo minha seguidora e amigos bobinho não diverti não está aqui justino não tem papis lê não tem dj boss que jençam pronto vamos fazer a casa de música africana além de que ela não tem um linha que tá corresponde que tudo linha quase tá dando volta de london então tudo tem que me seguir na manhã não está ali já a partir de 7 horas sete horas sete horas não não está ali não não sei lá manhã sete horas pontual se vou faltar se eu vou atingir aqui na hora bilheto nunca tem a boi a receber porque o bilhete estava esgotado bilheto que não foi vendido 200 bilhetes bob em dia a menina como é manhã e não tenta fazer bilhetes amanhã para amanhã para poder que senão é isso aqui já são que diga é direto que você tem que me se imputar para imputar diga é que não sabe nem poder diga é isso localização como se uma com fala você é isso que pode explicar no 100% de como a madrinha já são sete horas ali amanhã e não está ali sim falta você que conhece ele e não arrebenta ficou amanhã amanhã está ali é ele que diga mais flow é não está ali é não está ali é não está ali amanhã eu não contei que você a bosque está na cidade de londres a bosque de santa belfast bermingar leeds não não conta que você lhe peter borco vai ter cardífe a a boa gente de portadão bocambalala bobinho não opera bosley dj jason já agora me se perguntou um coisa dj jason bom percurso bom luta bom esforço que você está fazendo amanhã tem que botar para nós você está falando aí sim bom então então nós temos um trabalho no trabalho é nenhum OK como eu acho que você diz algumas coisas vão aprender super star amanhã ali é barra que é uma série de nós fizemos um gato de santa bíde que é Ground Boa ele ainda é uma 한다 bíde que eu organizo um gato é um gato de santa bíde que eu me peguei um gato de santa bíde que você gosta de santa bíde que eles me são Dispensar. Claro, claro. Claro. Mas é para virar uma remotação. A gente está em um lugar, né? Os esquinas, os estalidos. A mim está ali na noite. Na noite, sem senhora. DJ, na tela de 25, 26 anos. Grande percurso. Que lhe é isso? É pá, tentando fazer minha esposa, tentando fazer minha trabalho, paga na da Guinness. É pá, quer que... Agora que é um... Agora que é um... Que é um recado que deixa para nós dintes? Que lhes perl menos per vir tudo. Bom, amanhã, a gente vai falar que a gente vai com espírito. Para que a gente vai com medo de... Para que a gente vai com medo de nada, de... De tudo. De chungaria. Vou me ser confortável, vou me ser casual. olha só na cidade eu quero ganhar uma vez eu quero ganhar um salve na plataforma fechar ogre para poder morrer manhã vamos falar a vocês se não vier salve se não vier também dar um bico fino e enquanto já fique amanhã amanhã Oh Sabrina, amanhã é uma boa balha. Amanhã é uma boa balha. Sim senhor, muito obrigado Dígia Jetson. Muito obrigado e foi muito prazer. É para mim, hoje não senti na cabeça de estrelas, não para pessoa com estrelas. Obrigado. Eu gosto de estrelas. Muito obrigado. Há outras estrelas aqui na Papé Coelho. A mim não tem estrelas. Dígia Jetson... Eu não te mando, eu estou com os ossos. Sim. Dígia Jetson está ali. É uma coisa que me fala a vós que Dígia Moussá. Juju, Justino delegado amanhã ainda está ali na Londres. Propositalmente vim de Suíça só para poder me manter isso. Eu tenho que estar ali. A mim vem de Suíça. Mas eu não acho que eu tenho que ir na barcada de Lisboa para vir. Eu tenho que ver Justino delegado infalível. E tem Justino delegado que Dígia Jetson ou Dígia Moussá que raramente vai tocar na Lisboa. Não está com ele. Muito boa noite. Jair Hong. Grande Nixon. E foi muito prazer Nixon. E como é que não está? Só que não, velho. Tem ali um ilustre homem também. Que é um dos promotores de Inglaterra. Wilson. Sim senhor. Desculpa Nixon. Desculpa Nixon. O nome é de Wilson Lange. Desculpa. Nixon sabe que Nixon ali na Inglaterra. O senhor, como fala Bossa, não repito mesmo coisa. Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. Você me disse na bar de Nina que Pablo. Nixon, o que é que estamos falando sobre de eventos que você organiza ali na Londres? Graças a Deus que a pandemia vai ir embora. Simbora. E a... Corrução está fraco. Temos uma coisa que começaram a pensar. Manga de gente ficar na Cibicuma. A boa não trabalha bem. Boa não me custa gente. Para que a gente fica trancado na casa. O que é que você pode explicar no mais ou menos sobre a boa luta? Simbora. A pandemia para nós é que vai ir embora. Apesar de que tem na manga de gente que está preocupado com a situação. Mas enfim. Não estou compreendendo. Mas quero uma pergunta. Para mim. O calor humano sempre, quando a gente junta, é importante. E está dando mais ânimo para continuar a viver. Não para de ser sano. Mas pronto. A nossa homem praticamente de cultura. A nossa não está apoiando tudo de cultura. Principalmente cultura de igreja. Entende? A nossa não está ali para apoiar Pabllo. Para apoiar aquilo lá. A nossa gente se faz bem evento no ano passado. Então não tem aqui vontade sempre de convivir com a nossa comunidade. Então aquilo é mais um dos objetivos que está levando sempre à frente. A hora que a gente trabalha com a comunidade. A gente sempre puxa à frente. Não como puxa à frente. A gente só puxa. Tem coisa que a gente gosta de fazer. A gente está lida com a comunidade. Porque a hora que a gente lida com a comunidade. A moça está bem. A gente se sente bem. A gente está fazendo com que a gente se sente bem. Tirei de uma maneira de ser. Está pronto. Infelizmente. E tem uma música que está compreendendo. A maioria está compreendendo aquilo que é importante. Mas eu penso que não há pênali. E amanhã por exemplo. Agostino. É um artista que dispensa a apresentação. Agora você vê como Agostino. É um homem de cultura guinense. E leva o nome de Guiné por além. Enfim. A gente está apela para todos os que gostam de música guinense. Para participar amanhã. E casa familiar. E casa de amigos. É tudo. É tudo. Tudo bem vindo. Bem vindo. Na harmonia. Sim. Na paz. E na economia. E localização ali. Como a gente quer conseguir. Mais ou menos. A maneira de chegar ali. Também tem aqueles que não perguntam. Na roda a pé. Localização. Praticamente. Se bom conseguir. Chega na estação de 7 system. De metro. De metro. De estação de 7 system. Para ali. Cinco minutos. Andando. Bem. E como é o nome dele? Bar próprio. Bom. Bar. Nome completo. Espera. Confirma com o papo. Talvez. E tem o nome que então. Vai falar casa da música. Africana. É. Casa da música africana. É esse nome. Oficial. Oficial de navio. Tem que tomar direção. Direção completo. Pois, pois, pois. Mas de qualquer das maneiras. Mas de qualquer das maneiras. Manda para a busca completo. Então, o que você falou. Somos a voz. Basicamente. A voz que a gente mais conhecida ali. Ehm. Qual que influência. Que mete a voz. Na bater organização. Música. Porque raramente. Lá na Europa. Fora. Para poder fazer a organização. Que está por certo. Qual que influência. Qual que coragem. Que vai ter. 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 Vai ter. Que 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 vai ter. Há muito tempo. Bom. Pronto. Nós chegamos em um país. Um país que é nosso. Um grupo guinês. Dispersado. Por vários lados. Não pensa várias vezes ali. Que o meu sonso gesso. Então aquilo foi a ideia inicial, apesar de que hoje em dia a Manga Guinness está fazendo eventos, e bem-vindo, quanto mais não tem mais concorrência, o lugar está melhor, e bom para clientes, até ganha mais qualidade, mas o problema é que você gosta de fazer o trabalho profissionalmente, está primeiro em concorrência, então pronto, então não é lógica, não se quer que motivar, a mim pessoalmente o carisma é natural de fazer, de organizar o Junta Guinness, que é o que motivam para matar os eventos, mas é o papel das pessoas, não pensa que é mesmo o carisma, o Junta Guinness, o Junta Guinness, o Divertivo, não pensa que é o objetivo principal de qualquer promotor de eventos, porque você gosta de hoje em dia, de aglomeração de gente, de divertir, de convivir, de harmonia, entende? Porque quer aproveitar uma forma de bom convivir, bom conseguir, bom criar amizade. um momento real, bom, não sei, mas há um momento, mas o que não tinha muitos motivos também, né, porque a Manga da Guinness ali na Europa fora, de guinenses tudo, a Manga da Guinness que encosta sempre, guerra que vem dando lá, não tinha problemas, mas se uma boba tiver coragem, voltar no carisma, voltar no conhecimento, ela também, se uma mulher me preocupava, talvez, também sempre aqui, quem diz que querem, consiga. Não é? Para me falar a verdade, a experiência de... e comportamentos não adequados a uma sociedade que não não enfrenta aquilo há vários anos aqui não enfrenta aquilo há vários anos, mas aquilo que fascina com que não desanima não para, pois não entendo, porque se um coisa só botar a faculdade, com um objetivo, com atingir, botar o desanima, mas se usa por carregar dentro do alma, o carisma, outra coisa assim não não entendo a desistir, portanto, a não olha aquilo como uma experiência que não lida aquela causa um dia, se não olha um atipério de uma vinda, faz exatamente alguma parte e de um ano com que não cresce, não se lida com certas situações de uma vinda porque inicialmente, é uma coisa que você acha estranha, você tenta, você não consegue perceber, mas hoje em dia, com aquela atitude, com aquele cliente, que entra, você segue e tem uma maneira com um approach que pessoa, é fácil entender como há, comportamento quinafazista fora do quadrante permitido, uma boa conversa, acima de tudo, um bom diálogo claro apesar que tem certa altura que alguém está descontrolado, para ver de álcool, para ver de emoções, etc, está difícil com a conversa aquela, mas tudo bem, então tem sempre método é fácil, é fácil, é fácil, é que é fácil, é que manda, vem para este caminho é preciso, é preciso motivação, carisma, experiência, vontade de continuar, fazer coisas é fácil, é fácil, Deus não leva bons mais de ano, obrigado foi muito obrigado, meu irmão, foi muito prazer, Nixon, nos está ali sempre, se vou precisar, não está ali estamos, obrigado, obrigado bom, meus irmãos, meus irmãos, link espaço, espaço, onde é que, Justino, rei, músico guinense, onde é que, na Bipapim, na cidade de Londres, na cidade de Londres, na cidade de Londres, sabendo que exista, não acaba de concluir, não, entrevista, agentes, não para para ali, não até espera, com uma boa parte de vídeo, fatiga, agentes, 100%, ok, nossa junta, papi Speaker 3 Speaker 1